E, ó, meu colágeno acabou semana passada, minha gente. Corri no site e pedi esse combo maravilhoso que tava com preço assim. Eu dico, meu Deus, é bug do site. Não é possível por esse preço. Aí eles estão até com sabor novo de tangerina, que eu já experimentei, minha gente. Vocês não têm noção, não. É incrível. E o bom é que é zero açúcar, zero gordura, zero glúteo, zero lactose. E a partir dos 20 anos de idade, você tem que tomar colágeno. Porque ajuda no combate a celulite, no combate a estrelia, no combate a flacidez, no combate às linhas de expressões. Então, a partir dos 20 anos de idade, você tem que repor. Todo dermatologista indica, principalmente esse, da Renova Bee. É simplesmente maravilhoso. Pense no negócio bom. Meu sabor predilete é de Gran Belly e de tangerina agora. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aproveita que só faltam seis horas pra acabar essa promoção. Clique aqui no link, usa meu cupom e aproveita.